Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o Dell XPS 13, o novo Dell XPS 2023, modelo lançamento da Dell. Lembrando que no vídeo passado eu mostrei para vocês em detalhes o novo Vostro 7620 e também mostrei o Dell Inspiron para vocês no vídeo passado. E amanhã eu quero trazer para vocês um comparativo entre o Dell Inspiron, o novo Dell Inspiron e também o Dell Vostro. São propostas diferentes, o Vostro é uma linha de trabalho, é uma linha profissional e o Inspiron seria uma linha home, digamos assim. Mas as duas máquinas servem para trabalho, só que a Vostro realmente é mais robusta, ela tem uma configuração diferente, diferenciada. Então é uma máquina bem interessante e eu quero mostrar para vocês esse comparativo no vídeo de amanhã. Então vamos para a tela do computador que eu vou mostrar para vocês o novo XPS, o novo Dell XPS, que é uma máquina premium. É uma máquina muito top da Dell. Então aqui está a tela inicial do Dell XPS, o XPS 13 Plus ou Plus 2023. É uma máquina linda, pessoal, realmente muito fininha, muito compacta. Ela vem com o processador i7 1260p. Essa versão 1260p é uma versão, digamos assim, que economiza bateria, pessoal. Então ela vai ser um pouco diferente daquelas versões que a gente está acostumado, 12, 700h, essas outras versões que a gente tem, que a gente está mais acostumado. Então aqui ele tem 12 cores, 16 threads, clock base de 1.5, clock turbo 4.7, TDP médio é 28 watts. Lembrando, pessoal, que se você não sabe o que é TDP, tem um vídeo aqui no canal explicando o que é TDP, vou deixar para vocês no final ali. Tem uma média no CPU benchmark de 17.197 pontos. Lembrando que a nova versão, a versão de 12ª geração da Intel, tem clocks de performance e clocks que economizam energia, clocks de eficiência. Por isso que tem essa disparidade ali entre 12 cores e 16 threads. Caso você queira saber mais sobre isso, tem vídeo aqui no canal explicando sobre os processadores. Então bora lá para frente. Dimensões e peso. Tem altura de 15,2 milímetros. Largura de 29,53 centímetros. Profundidade de 19,91 centímetros. Peso inicial, 1 quilo, 230 gramas, tá? Tem a tela Full HD e a tela 4K. Aí tem a diferença com a tela 4K, um pouco mais pesada, tá? Lembrando que esses dados eu peguei do site da Delta. Se tiver alguma disparidade aqui com relação às medidas, eu coloco para vocês na descrição. Pessoal, vocês conhecem o dicasdecompras.com.br, nosso site de descontos. Então acesse ali, pessoal, tem vários descontos. Todos os dias a gente coloca promoções novas. E também colocamos nossos artigos aqui no canal. Então tem bastante coisa ali, bastante conhecimento, né? Sobre notebooks. Todos os dias tem promoções novas. Acesse lá. Conhece nosso site. Tela. Ele tem uma tela Full HD e uma tela 4K que eu não falei para vocês. A tela Full HD, ela tem resolução 1920x1200. Tipo WVA. As duas são WVA, tá? A Dell sempre usa WVA. Frequência de 60 Hz para as duas. Brilho de 500 nits para as duas também. A tela Full HD é 100% do sRGB, tá? E o contraste 2000 para 1. Já a Full HD, a 4K, tem a resolução de 3840x2400. Então imagina numa telinha de 13 polegadas essa resolução. Ficou tipo, realmente fica muito bom mesmo, né pessoal? Cores. Aqui no DCI P3 90%, que é muita coisa. Eu vou colocar para vocês um gráfico na edição ali mostrando a diferença, tá? Pode parecer que 90% é pior do que 100% do sRGB, mas não é. 90% do DCI P3 é muita coisa, tá? Ele tem uma tela muito boa e ela é touch ainda. E tem o contraste de 1650x1. Lembrando que ela é antireflexiva e também tem o Whitesafe, que ele baixa a luz azul. Então as telas da Dell, essas duas telas aqui são maravilhosas, né? O XPS, o XPS é uma linha premium, né? É a linha top ali para executivos, advogados, né? Que precisam levar a máquina para todos os lugares aí. Então a máquina é realmente muito completa. Armazenamento. Ele tem um armazenamento de 1TB nas duas versões. Vai até 2TB, tá? É somente um slot MVME Gen 4x4, tá? Então aqui é altíssima quantidade, altíssima velocidade. Não dá para adicionar mais um slot. É só um? Então você tira ele e coloca um de 2TB caso você queira. E eu acredito que a Dell faz isso porque a maioria das pessoas não mexe na máquina. Elas compram a máquina e vê o que vem. Pessoal, caso você queira saber mais detalhes sobre essa máquina, eu vou deixar o link na descrição, tá? Lembrando que caso você queira comprar ela, você não vai pagar nada mais por isso e ajuda demais o canal. Vou comprar qualquer outro produto com o meu link da Amazon. Placa de vídeo. Ele vem com uma Intel Iris Xe Graphics G7 de 96 unidades de execução, que tem uma nota no 3D Mark de 5.675 pontos, tá? Então é uma nota muito boa para o objetivo dessa máquina, né? Caso você queira rodar um Photoshop, até um Illustrator vai rodar essa máquina. Alguns jogos como Roblox, um Minecraft, um The Sims, jogos mais leves, né? Vai rodar essa máquina aí, tá? Câmera de 1080p a 30fps e câmera de infravermelho 400p a 60fps. Essa câmera infravermelho vai servir para você usar o Windows Hello para ligar a máquina, né? Quando você liga a máquina com o seu rosto, é bem prático, tá? Bem prático mesmo. É uma imagem linda essa tela, né? Aqui ele está com o Photoshop, acredito eu, né? Ou algum outro software da Adobe. Áudio. Ele tem alto-falantes estéreos, duplos, né? Com Twitter e woofer. O drive ali é o Realtec. São 2 watts, né? Vezes 2. São 4 watts no total, tá? Então ele vai ter um som bem legal. Eu não usei essa máquina, então não sei como que é o áudio na prática, tá? Mas eu acredito que para o uso dela vai ter um áudio bem interessante ali. Eu dividi as portas e conexões e coloquei em dois slides, tá? Então aqui vamos mostrar as portas para vocês. São duas portas Thunderbolt. Type-C, no caso, né? Com o DisplayPort e Power Delivery, você pode carregar a máquina pela entradinha ali, tá? A placa de rede é uma Intel Killer. Wi-Fi 6. 1.675. Grupo 5.2, tá? Então aqui na máquina também eu incluo um adaptador com a USB-C, né? Para tipo A, 3.0. E um adaptador USB-C para o headset, o fone de ouvido 3,5 milímetros. Eu acho que realmente precisava ter o fone de ouvido aqui, tá? Faz falta. Você tem que usar o adaptador, é muito chato. Que realmente faz falta. Eu vi que na Apple, eles mudaram. Eles voltaram atrás, eles voltaram de volta. O cabinho HDMI, né? E o leitor de cartões. Eu acho que essa máquina poderia ter o leitor de cartões ali, mesmo que fosse um pequenininho. E a entrada de fone de ouvido. O HDMI eu até entendo, né? Que dá para usar ali a porta USB-C. Mas seria legal se tivesse pelo menos um fone de ouvido. Isso aqui realmente acho que faz falta. E eu tenho certeza que muita gente deve ter reclamado com relação a isso. É muito chato que você tenha que usar um adaptador, né? Conexões. Então, como eu falei para vocês, ele tem Wi-Fi Killer, né? Wi-Fi 6 e o Bluetooth 5.2. Memória. Ele tem uma memória de 16 GB, LP, DDR5, 5200 MHz, tá? Ou a versão 4K, que é a versão com 32 GB, LP, DDR5 e 5200 MHz, tá? Não dá para expandir, não dá para mexer, tá? Sempre quando você ver qualquer notebook, qualquer um, que vier o LP antes, ela vai ser soldada, tá? E realmente, eles têm uma velocidade maior também. Sempre tem uma velocidade maior e sempre é soldada. Bateria. Ele tem uma bateria de 3 células, 55 watts por hora. E ela é integrada, você não vai tirar ela, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe aqui nos comentários. E eu vou deixar mais dois cards para vocês, caso vocês queiram assistir o vídeo do Vostro e do Inspiron Novo. Também os lançamentos da Dell. Legendas por TIAGO ANDERSON